Josué, capítulo 7 Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmin, descendente de Jabide e descendente de Zera da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Betiaven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué a seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só dois ou três mil soldados atacarem Ai porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos três mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns trinta e seis. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, mas matando-as na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse, ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. Neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué, levanta-te, porque é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. E por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem deles, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã, vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá na frente. Grupo de família por grupo de famílias. Aí, o grupo de famílias que eu indicar virá à frente. Família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente. Homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então, Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que apresentassem os grupos da família da tribo de Judá. O grupo de Zera foi indicado. Aí, chamou o grupo de Zera, família por família. E Jadib foi indicada. Finalmente, chegou a família de Jadib. Homem por homem. E Acã foi indicada. Acã era filho de Carmi, descendente de Jadib. Descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã. Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor. O Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu. Sim. Eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também duzentas barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com vontade, com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então, estão escondidas e enterradas na minha barraca. E a prata está por baixo. Então, Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca. E eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas. E puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí, Josué e todo o povo de Israel pegaram a cã, a prata, a capa e a barra de ouro. E os seus filhos e as suas filhas, o seu bojo, omento, a ovelha, sua barraca e tudo o que ele tinha. E os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse. Porque é que você fez essa desgraça cair sobre nós. Agora, o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou a cã a pedradas. Eles a pedrejaram e queimaram a sua família. E tudo o que ele tinha. Puseram em cima dele um montão de pedras. Que está naquele lugar até hoje. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então, a ira do Senhor passou. Josué capítulo 8 O Senhor Deus disse a Josué, não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas dessa vez, todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30 mil homens corajosos e os enviou de noite com essas ordens. Escondam-se do outro lado da cidade. Não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Então vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela como o Senhor mandou. Não são essas as minhas ordens. Assim, Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo, na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5 mil homens e os pôs em esconderijos a oeste entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas. No mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta, sem ninguém, para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué, aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar essa cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém, não puderam fugir para o lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos. Pelos israelitas só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12 mil pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não a abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram da cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão da entrada da cidade. E o cobriram com um montão de pedras, que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar, apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali, na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. Todos os israelitas, com seus líderes e autoridades, juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E outros ficaram na frente para os sacerdotes levitas, que carregavam a Arca. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo de se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, como as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Josué capítulo 9 Todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perisseus, dos Eveus e dos Jebusseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram Eveus, ouviram falar que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel. Nós estamos chegando de um país que fica longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente, porque os homens de Israel disseram. Pode ser que vocês morem aqui por perto? Como é que podemos saber fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser os seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os Gebionitas responderam. Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe. E viemos até aqui porque ouvimos falar que o Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os dois reis Amorreus. A leste do Rio Jordão, Aseum, rei de Hebron, rei de Oque, rei de Baçã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer, estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem, mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos os de vinho, esses odes, eles eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os jebionitas, prometendo que não seriam mortos. Os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Três dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim, que os israelitas saíram do acampamento e três dias depois chegaram às cidades onde os jebionitas viviam. Isso é, Gibeão, Sefira, Reobote, Herote, Kiriath e Jearim. Porém, por causa do juramento que os líderes tinham feito aos jebionitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso, todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim, Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os jebionitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então, Josué chamou os jebionitas e perguntou, Por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante, vão viver debaixo do castigo de Deus e do povo jebionita, que sairão sempre os escravos para cortar a madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam, Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado o seu servo Moisés que entregasse toda essa terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus mandadores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os jebionitas e não deixou que fossem mortos. Mas, daquele dia em diante, eles os obrigou a serem carregados de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus o Senhor. E até hoje, eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. A paz, irmãos, aqui é a pastora Juliana. Vamos fechar nossos olhos e entrar em um pequeno período de oração. Senhor Deus e Pai, pedimos para que o Senhor abra nossos olhos e nosso coração para a sua palavra. Senhor, que enxerguemos na sua palavra a sua vontade para as nossas vidas. Que o Espírito Santo escreva a tua lei nos nossos corações e que sejamos capaz de cumpri-la mediante o teu poder. Senhor, seja conosco todos os dias da nossa vida. Nós te amamos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.